Então o pessoal que quando abre um pacote de carne embalada a vácuo, não busca abrir o pacote e cheirar a carne naquele momento. Porque ali tem um cheiro forte de hemoglobina interna que está concentrada no pacote. Então o certo é o seguinte, tu abre o pacote, não precisa não, é proibido lavar todas as dicas, proibido lavar, carne não se lava, não limpa a carne com água, tu só aumenta a infestação de bactéria, umidade é fator de aumento de bactéria. Então a carne não se lava. Então se tu tirou a carne do pacote e botou num recipiente ali num prato, numa alguma coisa, e bota na geladeira, depois de 10 ou 12 minutos tu vai ali e cheira. Esse cheiro tem que ser agradável. Se esse cheiro for agradável, tu tem um produto que está bem conservado, que respeitou todos os processos de frio. Se esse produto, se essa carne segue com um cheiro forte, aí um cheiro que tu não considera natural ali, aí então é porque ela teve esse problema na cadeia. Se tu cheirar naquele momento que tu abriu o saco, tu vai, pode, provavelmente vai confundir a hemoglobina condensada com o cheiro de estragado. Então tu não vai saber identificar se aquilo é normal ou o produto está estragado. Então espera 10, 15 minutos, depois aí sim tu cheira. Acho que é uma boa dica, né?